Música Academista considera problema mercado sai fator impedimento da produção agrícola e a reilara. Decano Faculdade de Agricultura e Universidade Nacional Timor-Lorossai, que está o mercado sai fator impedimento da produção agrícola e a reilara, tamba volume e quantidade a tu soça produto local nem menos liu, compara o produto importação. Não é dificulta a agricultura sida a tu produz a irran local, mas que Timor-Leste e a irrigação banata a tua saia produção agrícola. Academista, a tua assunto nem ligado a reprodução na agricultura e a reilara na becaratina continua menos. O que a gente investe, o que a gente esforça toma, a gente não o ouça em torno a ir a parte da loja. Depois, quando produz, pelo menos o sambalmo filhafale. Então, é o que acontece contra a base. Também, é uma demanda que a gente não vai fazer barbara, a gente não vai fazer barbara. Que estão a bela sosa de fós-carola, o gasto compara ao produtor. Também, lá provoca, emã, que estão boas nem mercado. Quando eu viro o mercado, eles não viro, nem pastinho. Temos que fazer isso. Decano não aprecia a iniciativa que se cede a linha de produção e relar, mas também precisa de um look like que está o mercado, que não é motivo para a agricultura que produz ainda no futuro. A gente provoca a necessidade de produzir céssica, cética, híraga, e depois vai não ver. A gente já viu que a gente já apresentou resultados, a gente já viu que a gente já viu, mas o mercado não é garantido, se ela garantia, o que a gente está aqui na rua, ela falha não. Mas se o mercado não é ruim, se a gente aumenta de produção, ao mesmo tempo o mercado ia para absorver produtos, para a agricultura pode ter motivação a essa carcassagem, também é o sangue. Antes de Itinankotuk, Ministro da Agricultura Pecuária e Pesca na Floresta, Marcos da Costa, nos reconhece, produção ia relar menos, hoje promete a tu prever Orçamento Geral do Estado, que na região do Arunicinhat, o setor de agricultura a tu desenvolver na Pacira Nebe, a Abandona e a território Larantomac. Mas bem, todo o inlouro, a situação continua a leiha mudança. Luciana Meral, Adérez Jiménez, Zémen. Adérez Jiménez, Zémen. Adérez Jiménez. Adérez Jiménez.